E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Brasileiro, e hoje vamos seguir nosso Mega Moemon Emerald. Primeiro, vamos passar aqui no centro do Pokémon, né? Sempre botando aquela revitalizada nos nossos bichinhos. Antes de ir pro ginásio, vou dar um chego nessas casinhas aqui, ó, ganhei a Old Root. Será que eu pego? Eu vou pegar um Mad Carp, ver se eu consigo pegar um Mad Carp, né? Só pra ter ele, porque o cara, assim, não me ajuda muito, assim, o Mad Carp, né? Mas... Vai que, né? Eu me engano. Será que nessa aguinha aqui dá? Ah, aqui eu tenho que... Ah, eu esqueci. Nessa aqui eu tenho que dar mais uma pressionada no botão. Quando o Mad Carp, o bicho morder, eu tenho que apertar mais uma vez. Ah, agora sim, viu? Não ele foge. Ah, Mad Carp, nível 8. Será que eu mato com o Tackle? Tenho medo de matar. Ó, perfeito. Ficou só no vermelhinho. Ok, bola normal. Beleza, Mad Carp tá capturado. É só pra fazer o teste mesmo da nossa Old Root, a vara de pesca velha. Beleza. O que nós vamos fazer agora, tá? Vou botar aqui, Excelente. Achei excelente pra pegar o Mad Carp. Vamos lá em cima daquela caverna. Garei um pouquinho de experiência. E o Flash. Não é o The Fastest Man Alive, mas é o Flash, o HM. Pra iluminar os lugares, né? É mais fácil. De localizar. Cool Fish! Que legal, Cool Fish. Ficou tipo um chapéuzinho da Cool Fish. Que bacana. Ah, me venenou, Mardito. Chega aí, nossa. A Tentacool. A Tentacool, ela é similar da primeira geração, né? Não tem muita pressa. Vamos descer aqui no centro do Pokémon, revitalizar e recuperar a nossa equipe. Essa equipe que agora conta com o Mad Carps. Ah, tem um itemzinho lá do outro lado, né? Deixa eu fazer a volta da canelinha. Não tem? Vai escondido. Aí, olha, vê que bola escondida. Ah, moleque. Alguma coisa a gente ainda lembra. Vamos ver se... Um Abra e um Zubat. A melhor chance de pegar um Abra é batalha em dupla, né? Porque o teleporte dele não vai funcionar. Vamos lá, tá ligando. E o Cut. O Zubat é a maior da ameaça, né? Ah, não. O Abra foge igual. Coitado. Deixou... Deixou o outro lado aí. Zubat e Makurita. Makurita é uma... É muito gordinha. E a... O Absorb do Gil tem que... Só pra... Só pra quem adianta isso. Vamos lá. Vamos lá, moleque. Vai ficar confuso e machucou. Olha, rapaz, cadê o outro? Então é o meu cara forte do time. Vai ficar confuso e tomando dano envenenado. Vai ficar do Pinstew. Vamos salvar o outro vídeo. Não salvar não. Vamos esperar o bichinho. Vai na frente. Vamos voltar pra caverna. Aquele carinha ali, eu não conversei com ele ainda. Deixa eu ver. Eu não sei ele já mudar. No flash. Na verdade, ele só funciona depois do ginásio. Aí, é no flash. Vamos dar umas andadas aqui. Beleza. Escape rope. Aqui, o ideal é explorar com o flash. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pro ginásio primeiro. Tirog, cara. Ficou muito legal esse Tirog. Ficou no estilo realmente parece que o Tirog ele é. Ele tem feições humanoides, se dá pra chamar assim. Eu acho que era mais fácil de Moemon usar ele. É claro que ficou com mais estilo de menino, né? Aqui, o SUS funciona. O SUS aqui, Pokémon, pelo menos funciona. E aí, nós vamos pro ginásio. Aqui, aqui não pode mostrar a pouca visibilidade. Porque eu quero enfrentar todo mundo mesmo. Peraí, eu tenho que achar as pessoas pra enfrentar, né? Então, eu vou deixar o Tirog. Peraí, eu vou deixar o Tirog. Peraí. 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 Peraí, tá aí. Ginásio do tipo Lutador. Vou levar esse Prime A. É o Monkey, né? Não é nem o Prime A. Se fosse Prime A. Porque essa aí é complicado. Aqui, tá fechando o caminho. Aí, agora sim. Vamos enfrentando e clareando o caminho. Nosso macho, tá tomando uns danos desnecessários. Era pra gente tá mais fortinho, né? Nível 20 e poucos Vamos tentar não perder Até chegar no líder do ginásio Depois a gente só sai E recupera uma vez só Aí, agora vai Ah, moleque doido Uma cor eita Eita, mais um daninho Já era pro meu macho top Eles dão pouca experiência, né? Se eu reparar, 22 de experiência Isso aqui não é nada Tirog Se eu não eliminar ele Aí beleza, consegui eliminar Se eu não eliminasse, vou abrir caminho pro próximo Ali tá o líder, mas eu não quero o líder ainda Tem gente ali pra enfrentar Aí, ó, vamos subir Aí, batalha em dupla Muito bom Cara, o Midi Chichi Ficou muito legal Ela ficou, ó Surpreendente, eu falei Ficou muito bacana Ó, tá, ficou melhor que os da primeira geração Sinto informar Do Machop que tá aí do ladinho Bullet Seed Vamos lá Ah, se vai atacar todas as vezes Com certeza vai lá Aí, show de bola Mud Shot E Stun Spore E aí, vamos paralisar, né? Vamos garantir Uma maior chance de vitória Beleza Do Klin já se foi Temos dinheiro E agora é só enfrentar O líder do ginásio Mas primeiro Com viril Máscara Vamos para o Centro Pokémon Vamos sair aqui Vamos enfrentar o ginásio Depois vamos para a caverninha Fazer umas artes Tem umas experiências Quem sabe até capturar Um ou outro Procidãozinho Bora General Lidar É o Brawling Tirog Mud Shot É pra ser o meu Melhor ataque no momento Beleza O Meditite Eu vou tentar fazer Ah, eu tenho Tylon Não posso esquecer disso Stun Spore Beleza O que eu vou fazer Eu vou Botar o Magikarp Em campo Só pra ser eliminado E eu poder usar o Tylon Porque o Tylon já tem Wing Attack O munica paralisado Vai tomar todo o dano Nossa, Margarita A estratégia já foi pro site Mud Shot deve resolver Beleza 13 Mega Drain Guard Observe Só não sai nada Vai Encosga Vamos ver se vai dar Se o Budil aguenta Uma rodada Não Marvito Vai, Mastão É contigo 18 até 19 Ai, 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 ai Não tem item Não, não tem item Não, não vou morrer Vou perder Vai, irmão Vamos perder Essa aqui Com dignidade Na próxima A gente já Na segunda tentativa A gente ganha O ruim é perder o dinheirinho Rapaz Não podia perder Tanto dinheirinho Mas eu tô com a impressão Que esse Mega Moemon Aqui tá dando Menos experiência Que o Que o costume Porque Essas horas Eu era, às vezes, Um nível 20 Eu tô sem joystick Novamente Eu tô dando no touch Eu apanho da movimentação Vou meter esse Tirog Moody Shot Moody Shot Olha assim Aí, beleza O que eu vou fazer Eu vou largar Uma Scarpe Primeiro Eu já vou deixar Ai, caramba Eu já vou deixar Poisonza Não, aqui tem Só 13 de vida Eu perdi só 13 de vida Deixa eu ver Se eu tenho alguma Berry Que restabeleça 10 de vida Ah, opa É isso Essa aqui eu quero O Mashton Beleza Agora o Budil Stun Spore Beleza Vamos fazer Aquela jogadinha Pochina Meteu um Sun De ataque Que a chance Da gente perder Daí Com o Tylon Diminui também O Tylon Ele é importante Nossa Senhora Que sacanagem Isso, rapaz O Tylon Que era a minha Minha bola da vez Aqui, você foi Ah, cara Não vou chegar Nem na última O Budil Acho que ele não Aguenta um tapa Esse que é o problema Ah, aumentou Se a luta Se arrasta Mais um pouquinho Ah, um de vida O ruim Que tá os dois Paralisados Essa aqui Não vou ganhar De novo Rapaz Que nojo Ah, tá difícil Rapaz Estão apanhando Dos pôr Montador Ah, mas agora Vou fazer Vamos fazer Diferente Vou preservar O Budil É que essa cidade Não tem mercadinho Não me complica Não tem Poison Então vamos de novo Enquanto eu estiver Ganhando Ganhando Nesses outros Dois Tá bom Moody Shot Cara, esse Fake Out Dele É uma Raiva Te dá Um tapão Perdi Os mesmos 13 De sempre Aí, beleza É isso Que eu precisava Eu precisava Sobreviver Ah, perfeito Tá ótimo ainda Agora vamos no Putiena Putiena se acertar O centro de ataque Aí, ó Já cumpriu a função dele Acertou Um ataque Podia ficar paralisado Né Margito A corrida dele É roubada Usou Poison Poison Poção Né Ah Finalmente Fiquei até Que apelar Pro poder Supremo Do Magikarp Beleza Dinazuzinho Tá Aberto Concluído Vamos dar aquela Perada E vamos Pra caverninha Agora dentro Da caverninha Beleza Vamos pra caverninha Agora Pra poder Ativar o Flash Também Né A gente tem Com o que ativar Agora Se aparecesse Um Abra Alguma coisa Assim Até eu Aturar Você Pra poder Usar O Flash Desperdiçar No Budil Tô com o Zubat Cara Se meu macho Tá muito Fraco Tô entendendo Tô perdendo Pra Zubat Vai tomar Bem Será que vai Aparecer Um Abra Alguma coisa Eu queria Que o Viesse Olha o Timbur A menininha Timbur A primeira Segura A madeira Depois Ela segura Que é Dois Uma barra De metal Depois Dois Concreto É legal Esse tipo De evolução Literalmente É uma evolução No peso Que tá segurando Timbur Deu Tipo Lutador Beleza Agora Deu De Timbur A Saber Nossa Saber Ficou Muito Massa Curtir Vou Usar Se ela Não Morrer Ah Morreu Se não Morrer Você Tentar Capturar Tá bom Faz parte Ali Abra Será Que eu Pego Com a Great Ball Não Margeta Fugiu De mim Agora Tem Gastei Uma Great Ball Achei Uma Pokeball Não é A melhor Das Reposição Mas Tá Bom Quebrul Aron Aron Ela é Um estilo Cavaleirinha Que legal Ela é Aquele Bichinho De metal Pequenininho Aí Nem vou tentar Capturar Ainda Mawayo Que massa Que ficou Mawayo Ela é Dark Metal Se não me Lembra Muito Legal Mas No momento Eu não tenho Interesse Nela No momento Eu quero Putar Meus Bichos Não adianta No error Agora O meu Mastop Tá tendo Função Moody Shot Deixa eu diminuir Um pouquinho A velocidade Só pra eu subir Na escadinha Aí Abra Tentar capturar Abra De novo Great Ball Aí Ficou Ah Droga Capturei Porque eu vou Demais Agora Não tá Aqui Comigo Eu capturei Muito Bicho Ah Vamos Lá Mawayo Já se Foi desconto Estilo Samurais O Macho Também Estilo Samurais Achei Bacana Emerystone Essa Que eu Peguei Agora Ela serve Pra Não Evoluir O Pokémon Tipo Se tu Gosta Mesmo Daquela Forma Tu não Quer Que ele Evolua Chegar No Nível 100 Que ele Não Vai Nem Tentar Evoluir Isso É Uma Jogadinha Pra Preguiçoso Porque É Só Tu Apertar O B Que Ele Não Evolui Mas Tudo Bem Beleza Steel Wing Agora Vamos Bazar Pra Próxima Cidade Makorita Adeus Makorita Me deu Tanto Trabalho Com Líder Do Ginásio O Tailon Tá Aqui Qual É O Nosso Time Atual Mas Tamp Budil Tailon Putiena Magcarp Timbur Eu Vou Desfazer De Alguns Aqui Por Enquanto Que Eu Ainda Não Tenho Utilidade Pro Putiena Magcarp O Timbur Eu Até Vou Deixar Porque Ele Pode Prender Strange Rock Smash Enfim Essas Coisas Mas T.M. Mystica Vamos Pra Próxima Cidade Slate Park Aí Beleza Vou Um Save Esperto E Vamos Tentar Com Agulizadinho Aqui Os Marinheiros E Os Banhistas Aqui São Bom Para Pegar Uma Experiência Ah O Engul Ah Meu Vai tomar banho Cara Ali Bicho Nojento Aí Tailon Representou Agora Estou Ser Meu Principal Olha O Que Vou Fazer T.M. T.M. Embaixo Guarda-Sol A Meryl Ainda bem Que Ela É Perfeita Para Meu Budil Enfrentar Aí Budil Nível 14 Muito Bem Será Que O Budil Aguenta Esse Povo Aqui Bid Off Bullet Seed Vamos Ver Se Ele Fizesse Os Cinco De Espaço Ele Ganhava Nível 15 Budil Tá Evoluindo Rápido De Repetir Muda De Forma Logo Aí Ah O Engu O Engu É Um Problema Ela É Água Mas Já Também Voador Esse Ataque Voador Me Quebra Vai Tylon Aí Beleza Tylon Nível 15 Machope Perfeito Um Botador Zinho Para Tylon Já Facilita A Viagem Antes Continuar Aqui A Lida Função Ali Embaixo Vamos Respirar O Nossos Machope Tem Bastante Gente Para Enfrentar Vamos Dar Atenção Para Aquele Povo Ali Aí Bota No Dupla Tentacool E Azuril Azuril É A Pre Forma Do Meryl E Azumaril Mega Drain É Até Normal Ele É Não É Nem Água Ainda Aí Vamos Levar Esse Povo Ganhar Experiência Mas Tampo Niver 19 Tava Na Hora O Próprio Budil Tango Some Tampo Anjo compelling Não Tem as e aí acho que ele só fala que o Zig Zag One aprende todos os temes e fidelizos e por elas o nosso up sand é bom para estar aqui de perto vamos dar para o nosso stop como é que deu o ataque do self set? o mashton que ele tem um ataque de terra agora vamos enfrentar esses louquinhos que tem aqui tem 3 treinadores se não me falha a memória já era para o Mero agora já vai ser do azul Lio show somente a linha Goldin beleza escolhi o explorador também terceiro para a gente ganhar as limonadas era o hindu que está se tornando uma pedra nos meus sapatos especialmente com o Mastomp olha aí cara é incrível o Mastomp perde para todos os hinduos que ele acha vai Budil aí Budil Machop como é que eu aguento aaaah errou o ataque merdito vamos lá Timbur Timbur só fez um ataque eu só botei ele porque na verdade estou errando o Tailor né agora vai se o Tailor atacar né aí se o Tailor atacasse eu ganhar aaaah não acredito perdi para o Sailor Moon devia ter deixado os outros no time só para ganhar beleza vamos lá para o último carinha esse maldito ingu cara agora eu vou ganhar dele vou deixar o ingu fazer o bijota já estou confuso já estou confuso desde a outra luta aaaah as coitas também as coitas também as coitas também as coitas também as coitas aaaah moleque eu vei todo mundo com macho tanto só para prender agora sim só dá foco o que me falta é item né eu estou perdendo muito dinheiro perdendo luta porque eu não tenho item agora a gente tem que vir nesse prédiozinho aqui ó esternos sky não sei o que só esse carinha aqui pegando uma cartinha tal de devon gods não sei o que agora o pessoal que estava aqui já saiu viu eles já invadiram esse como é que é o nome desse lugar aqui como é que é o nome desse lugar como é que é o nome desse lugar como é que é o nome desse lugar museu do oceano beleza vamos para o mercadinho vamos comprar uma super poção ah tem que desacelerar super poção comprar uma 5 super poção antídoto antídoto eu tenho algum comprar um paralisia eu tenho eu acho acordador eu tenho nenhum repelente escape rope isso é bom ter na maleta as vezes quero fugir da caverninha pokebola vamos pegar umas quatro pokebola ai beleza recuperar os bichinhos de novo e vamos ali no museu ajudar o pessoal e fazer todas as missões que a gente tinha aqui de início né missões primárias que a gente tem nessa cidadezinha enfrentar todo mundo gastar 50 pila aqui e liberar o museu da presença do team aqua que é é a equipe rocket de aqua ai vamos conversar com esse carinha vamos enfrentar dois capanguinhos a princípio a presença carvanha ficou legal a carvanha rapaz ficou diferente mas ficou legal olha se foi uma vamos tentar levar esse zubat cara os voadores estão sendo um problema pra mim né vou levar um com o budil ah não acredito cara falta um risquinho o budil pegar o nível não foi essa foi ganhei o sargento de tudo deixa eu embora ganhei não sei o que tá ganhei liberei aqui tem um perdido aqui ele vai me dar um item se não me engano não tem um item ele vazou esse cara aqui vai salvar o número dele ele é tipo um agente um agente esportivo né quer me agenciar porque eu sou um bom treinador e tudo mais mas agora agora não é não vale a pena aqui em cima é aquele negócio de concurso de beleza mas eu não vou fazer e aqui é harbor é tipo um lugar onde vai os submarinos os barcos e tudo mais mas aqui eu tenho que ter a bicicletinha mas eu ainda não tenho a bicicletinha ela é no próximo da próxima cidade onde tem um pokémon o pokémon tipo elétrico aqui o pichu rapaz será que eu pego um pichu? acho que não pelo menos não agora eu quero vou botar o budil na frente só para poder pegar um nívelzinho com ele eu acho que agora no nível 16 ele já evolui isso me ajuda bastante ó blitz blitz é uma zebrinha elétrica nossa nossa vem com ataque bom choque wave se eu fosse capturar né na próxima eu capturo ó war e siege essa eu não conheço planta sei lá o que é isso não quero ah não evoluiu ainda não achei que evolui agora acho que só nível 18 então mas a gupplin a gupplin ficou bonitinho porque a gupplin é um pokémon feio né o gupplin é um pokémon bocejo literalmente ele te faz dormir então a gente levou e o outro me fez dormir legal esse sistema de pokémon selvagens em dupla também não é só batalhas em dupla de treinadores beleza o que nós vamos fazer agora vamos salvar aqui uma coisa que eu preciso fazer para a próxima gameplay é eu preciso pegar um pouco de nivelzinho o meu tylon pelo menos por enquanto porque o tylon ele é estratégico contra o meu rival aqui é o professor birch aquele que me entregou o pokémon né vamos fazer vamos fazer a limpa nesse pichu aqui que ele é o que me interessa tirar aqui por causa do tylon beleza ving ataque e moonshot vamos levar esse aqui o snubble snubble não foi ainda rapaz ah tylon não era para tomar morei tylon nossa agora o mega dream vai ser nesse eu vou ter que largar o water gun na spear eles tem berries né quando eles estão com a berry e tomam um dano eles recuperam logo em seguida então vamos usar o mega dream e o water gun vamos levar esses dois aqui rapidinho o maurip era um que eu gostaria de ter não tem né infelizmente vamos descer aqui recuperar pela milésima vez na gameplay dar aquele save esperto e nos despedir muito obrigado pessoal que acompanhou até aqui hoje conseguimos avançar mais um ginásio a caverninha game flash liberamos o museu do oceano e agora vamos em direção a cidade do ginásio elétrico espero que vocês tenham curtido muito obrigado desculpa qualquer coisa e até a próxima e aí